Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais, o programa de toda a família. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, ativa as notificações e seja muito abençoado. E também, para ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso ministério, é só seguir. Ministério da Família, IBA. Hoje a gente vai estar falando sobre vida intencional. E aí, você sabe o que é? A minha convidada é a psicóloga, terapeuta de família, escritora e palestrante, Miria Ribeiro. A gente vai estar falando sobre a plenitude da vida intencional. Miria, muito bem-vinda ao Família Mais. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, prazer meu. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo. Vamos falar sobre vida intencional? Vamos sim, vamos sim. Então, por favor, sente aqui em nosso sofá do Família Mais, para a gente bater esse papo, né? O que é vida intencional, Miria? Fala um pouquinho para a gente. Então, na verdade, a ideia da vida intencional é ter uma vida com propósito, uma vida com sentido. Isso se remete a várias questões de que as pessoas que não têm um sentido, vivem a vida, a moda, deixa a vida me levar, ela termina se enveredando na ansiedade ou na depressão. Na ansiedade porque ela não vive o presente, ela está vivendo em função do futuro, ou em função do que cerca ela, a vida periférica, a vida das pessoas, redes sociais, ou depressão porque ela fica apática. Uma pessoa que não tem sentido na vida, ela não tem um motivo para viver. Porque o que nos dá um motivo para viver é um sentido. O que faz eu acordar de manhã? O que faz eu levantar da cama? O que faz eu ir para o meu trabalho? O que faz eu fazer as coisas que eu faço? Então, a ideia da vida intencional é eu perguntar por que eu faço o que eu faço. Ou seja, saída automática. Isso, exatamente. A gente que acorda de manhã, vai para o trabalho, toma banho, volta, faz tudo isso diariamente, mas sem saber o porquê. Sim, exatamente. E a ideia da intencionalidade tem a ver com você ter uma vida de qualidade e que te leve a um propósito final. Nós vivemos num tempo que é o intervalo entre o nascimento e a morte. Esse intervalo se chama vida. E nós estamos dentro de um processo chamado do crônus, cronômetro. E o crônus se remete ao mito grego muito interessante, vou contar a historinha aqui rápido, crônus era filho de urano, né? E ele, assim como o pai tentou desfazer os seus filhos, matá-los, o crônus tentou fazer a mesma coisa que os seus filhos. Por isso que a ideia do crônus é o tempo que consome. Então, nós somos sujeitos a esse tempo que consome. A gente pensa que não já está com 10 anos na frente, 20 anos na frente, porque o tempo consome. E tem o tempo cairós, que é o tempo de Deus, que é o tempo atemporal, está fora da temporalidade. E o ser humano é a única espécie que tem consciência temporal. Nós temos consciência do passado, presente e futuro. Os animais têm até uma percepção que vão morrer, mas eles não têm percepção de passado, eles não têm memória. Não sofre tanto, né, Miriam? Sim, exatamente. E o fato deles não estarem sujeitos a essa consciência temporal faz com que eles vivam uma vida ligada ao processo biológico. Agora, nós temos espiritualidade, nós temos alma, nós temos sentimentos, nós temos propósitos de vida que são tracejados nesse intervalo entre o nascimento e a morte. E quando eu não entendo que eu tenho essa consciência temporal, eu vivo desperdição do tempo. Então, ter uma vida intencional é não perder tempo na vida. Não perder tempo na vida. Que introdução boa já, hein, Miriam? A gente começou aqui. E quais as áreas da vida que a gente precisa dar esse foco? Todos. Todas as áreas. A gente pode pensar, por exemplo, uma coisa boba, mas relacionamento. Por que eu me relaciono com quem eu me relaciono? Eu sempre falo com as pessoas que Jesus, que era uma pessoa elegante, Jesus tinha três amigos. Pedro, Tiago e João. Ele tinha doze discípulos, chamava-lhes de amigos, mas ele tinha três que eram próximos dele. Só as pessoas que têm síndrome de Roberto Carlos que vão querer ter um milhão de amigos. E nós temos que ter intencionalidade com nossos relacionamentos. Por que eu me relaciono com quem eu me relaciono? É possível que eu passe uma tarde com as pessoas e no final daquele encontro não tenha levado nada de importante para mim. A ideia da intencionalidade está ligada a agregar valor. Essas pessoas agregam valor para a minha vida? Porque nós somos a média das cinco pessoas com quem nós convivemos. Eu ia perguntar, isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Então, se você convive com pessoas que não estão sintonizadas com o seu propósito, você pode desviar o seu propósito. Ou, se você não tem propósito nenhum, você vive a deriva. Cada hora você adere o propósito das pessoas que convivem com você. Então, se você perguntar o seguinte, essas pessoas com as quais eu convivo, agregam valor para mim? Depois que eu me encontro com elas, depois de passar uma tarde com elas, um jantar com elas, eu levei coisas para a minha vida? São pessoas que eu trago para a minha vida? São perguntas que nós precisamos fazer. Porque quando eu me relaciono com pessoas que não agregam valor para mim, eu estou perdendo tempo. Miriam, e que transformações as pessoas que vivem esses princípios da intencionalidade elas recebem, elas têm na vida dela? São pessoas mais propositivas, são pessoas que têm uma rotina, e no final do dia elas entendem, nossa, tive um dia em que eu cumpri tudo aquilo que eu planejava fazer. Lógico, a vida tem imprevistos. Sempre pode acontecer algo fora do nosso controle. Mas acordar de manhã e não saber como vai ser o seu dia, ou então ter uma vida em que eu não pergunte por que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo, me leva a ter uma vida completamente apática. O que acontece é que as pessoas hoje vivem muito em função das redes sociais. Então elas olham a vida dos outros. Tem um filme alemão muito interessante, o filme se chama A Vida dos Outros. É um filme antigo, da década de 90, mas conta a história de um espião da Alemanha Oriental que ele vivia vendo e escutando a vida dos outros. Ele tinha que espionar para contar para a polícia secreta da Alemanha Oriental. De tanto ele ouvir as pessoas, ele se modificou. Porque nós fomos modificados pelas pessoas com as quais nós convivemos. Então se você vê muito a rede social de alguém que você admira ou que você segue, automaticamente você começa a passar isso para a sua vida. Sem perguntar por que eu sigo essa pessoa. Ela tem os valores que eu tenho, ela agrega valores para a minha vida que me fazem crescer em função daquilo que eu acredito. Porque nada do que a gente pensa, a gente pensa porque a gente pensa. A gente pensa porque a gente aprendeu um processo de construção de realidade que nos levou até onde nós estamos. Então aquilo que eu aprendi com meu pai, que eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi com a minha família, se estabelece em crenças. E eu preciso, quando me torno adulto, pensar, aquilo que eu aprendi até agora dá sentido para mim? Faz sentido para mim? Isso tem a ver até com consumo. Por exemplo, as pessoas olham para várias roupas no seu guarda-roupa e aquilo não está agregando mais nenhum valor. Aquela roupa não cabe mais, aquela roupa já perdeu o uso e você continua guardando aquilo. Qual o propósito de guardar uma roupa? Qual o sentido de ter uma roupa que você não usa? Isso é falta de intencionalidade. Uau, olha, a gente já não se atenta para isso, né? Sim, aí você termina comprando coisas, por exemplo, a questão do consumo exagerado. Ah, compre três e pague dois. Você não está precisando nem de um, mas você fica com aquela estalo assim, nossa, vou levar três, vou ter uma vantagem. Qual a intenção daquela compra? A intencionalidade tem a ver também com a questão da avareza. Se eu guardo dinheiro sem propósito, eu sou avarento. Ah, eu guardo dinheiro para quando ficar coisas ruins acontecerem, mas eu não tenho propósito para aquele dinheiro. Eu não tenho direcionamento para aquele dinheiro. Eu fantasio que pode acontecer alguma coisa, eu guardo dinheiro. Se eu guardo dinheiro com a intenção de, ah, eu guardo dinheiro para poder passar férias. Eu guardo dinheiro para comprar uma casa. Não, eu guardo dinheiro para casa eu venha a precisar. Eu termino sendo avarento porque o dinheiro não tem um propósito definido. Não estou falando da questão de reserva, que você tem que ter dinheiro guardado. Estou falando de pessoas que acumulam dinheiro sem um propósito definido. E pessoas que gastam demais também têm um propósito equivocado. Ou, aliás, está sem propósito. Quando você compra demais, é um consumo que não tem intencionalidade. E quando você guarda sem intencionalidade, você é avarento. Então, quando você pergunta por que eu estou guardando dinheiro, por que eu gasto com o que eu gasto, você consegue entender de que você está falando, do autoconhecimento, de que vida você quer. Eu sempre brinco com as pessoas que até o lazer tem a ver com isso. Você vai fazer viagens. Nossa, está todo mundo indo para a Fernanda de Noronha. Você já brincou sobre isso? Sim. Você gosta de mato? Eu não. O que você vai fazer em Fernanda de Noronha? Só porque alguém foi. O que você vai fazer na Europa, por exemplo? Você quer aprender cultura? Você quer aprender sobre o velho mundo? Ou você só quer tirar foto e botar no Instagram? O que você faz de verdade? Porque a sua vida te importa. Não importa o outro, importa a você. Tem uma frase do Jordan Peterson, que eu gosto muito, que ele diz assim, cuide de você mesmo, como você cuidaria de alguém que está sob sua responsabilidade. Então, você tem que ir para a frente do espelho e falar assim, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar do seu tempo. Você tem que falar para você mesmo. Olha, Miriam, eu vou cuidar de você. Você fala, olha, Érica, eu vou cuidar de você. Porque a gente dá muito conselho para os outros e não cuida de si mesmo. E nós somos responsáveis por nós mesmos, pelo nosso tempo, pelas nossas intenções. Então, se a gente faz, porque a rede social diz que é para fazer, porque uma influência falou que é legal, aí você pergunta, isso é significativo para mim? Isso está agregando valor para a minha vida? Esse é um princípio da vida intencional. Entendi. Miriam, pelo que eu vejo e a gente ouve, há um efeito manada. As pessoas, elas copiam as outras, reproduzem. Você falou que tudo que a gente consome tem que ter um propósito. Ou a rede social, ou a roupa, ou a viagem. E aí a pergunta é, por que eu faço o que faço? Tem uma relação aí existencial? Sim. Na verdade, quando nós nascemos, a gente não tem muito propósito, não, porque tem um pai e uma mãe que vai direcionando a sua vida. E aí você vai vestir uma roupa, você olha para a mãe, estou bem, estou bonita. Ou você é bebê, sua mãe que te veste, seu pai, ou seu cuidador. Então, você é alguém que vive em propósito de outra pessoa. Sim. Na verdade, nós nascemos e não escolhemos o nosso nome. Então, a gente já nasce por causa de um desejo de um terceiro. Esse pai, essa mãe que te deseja, de alguma forma, e te dá esse nome que você não escolheu e que você tem que carregar a vida toda, né? A não ser que você possa, de repente, mudar um cartório. Então, você, durante um tempo da sua vida, você vive em função do propósito de um outro, né? De um pai, de uma mãe, de uma avó. Quem cuida de você, quem cria você, o que criou expectativas sobre você. Então, você vive sobre as intenções dessa pessoa. Quando você se torna adolescente, você começa a diferenciar o seu eu. E aí as pessoas falam assim, ah, ele está rebelde, ele não quer me obedecer. Não, ele está encontrando quem ele é como indivíduo. Porque até então, ele só obedecia e ele não se diferenciava da família. Então, aquilo que os pais pensam que é rebeldia, na verdade, é um crescimento. É uma diferenciação dele como sujeito, que até então, ele era uma criança que obedecia e está se tornando um adulto e está se reconhecendo como sujeito. Eu acho que eu já estou com uma adolescente precoce lá em casa, que já está nessa fase aí. Exatamente. Começa a perguntar, né? Por que eu tenho que fazer isso, né? É, questionar, né? Sim, sim. É o fim da primeira infância, as crianças estão um pouco assim. E na adolescência, ah, eles são rebeldes. Não, eles estão começando a se colocar como indivíduos. E aí, quando você vai para o adolescente, ele é muito... Bom trazer isso para os pais, Miriam. Sim, sim, sim. Dá essa fala aí para os pais que tem filhos adolescentes em casa, falando, ah, meu filho está tão rebelde. Na verdade, pai, é o seguinte, esse filho está crescendo. Óbvio, você tem que orientá-lo, porque você é o guia, você é o manual, mas perguntar, como você se sente fazendo essa escolha? Em vez de você dizer assim, está errado, como você se sente fazendo essa escolha? Por que você fez essa escolha? Você vai conhecer um pouco do seu filho quando você fizer essa pergunta. Então, quando nós nos tornamos adolescentes, já tem muito tempo, a gente começa a diferenciar do adulto que criou a gente, que cuidou da gente, e a gente começa a buscar o nosso próprio desejo. Só que aí tem uma armadilha, a gente tem a nossa turma, a gente quer se pertencer. Todo ser humano tem uma sensação de necessidade, de pertencimento, tem uma sensação de pertencer a um lugar. Então, nós somos levados a repetir e a reproduzir comportamentos. Só que quando você se torna uma pessoa mais velha, você tem 21, 22 anos, você se torna um adulto, de fato, você começa a pagar as suas contas. Aliás, seria bom que se fosse assim, né? Tem muito adolescente com 40 anos em casa. Verdade. E aí você começa a ter uma profissão, você começa a se perguntar quem você é nesse mundo. Se você não faz essa pergunta, você termina sendo uma pessoa sem intencionalidade, porque você está seguindo o que o outro faz. o tal do efeito humanada, né? Exatamente, o efeito humanada. E isso é muito interessante, porque na história, na história da humanidade, a gente tem vários efeitos humanadas que destruíram a civilização, né? Vamos imaginar, por exemplo, o nazismo. Muita gente se perguntou por que tanto alemão concordou, não foram todos alemães, mas foram aqueles que concordaram com a doutrina nazista, fizeram aquilo sem se perguntar por que estão fazendo. Aí tem uma filósofa chamada Hannah Arendt, tem até um filme muito legal dela, em que ela fala sobre a banalidade do mal. Quando você não pergunta por que você está fazendo, você pode reproduzir um comportamento reprovável porque você foi influenciado por quem está com você. Então, o que a gente observa? Adolescentes que começam a ter práticas violentas, porque tem um colega popular na escola que é violento, e ele quer ser popular como esse colega. E ele não pergunta por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, se você não pergunta por que você toma as ações que você toma, você vai nesse efeito manada porque você tem uma necessidade de se associar a quem você acha que é importante. A intencionalidade te livra também da baixa estima, porque você não vai ficar querendo copiar as pessoas, você vai perguntar se aquilo faz sentido para você. E o que faz o efeito manada também tem a ver com baixa estima. Eu vou seguir alguém que eu acho que é superior a mim, ou que reflete um poder que eu gostaria de ter também. Então, quando eu começo a perguntar por que eu não vou fazer isso, ou por que eu devo fazer isso, eu tenho uma posição de autoestima, porque eu vou perguntar para mim e não para o outro. Isso traz conforto para mim? Isso traz satisfação para mim? Isso traz conhecimento para mim? Isso agrega valor para a minha vida? Isso me traz crescimento? São as perguntas que a gente precisa fazer. Tem um psicólogo chamado Vitor Frankl, ele é psicólogo e psiquiatra, e ele foi um sobrevivente do Holocausto. E ele tinha vários amigos que se matavam porque não queriam mais viver aquele sofrimento. E aí teve dois amigos que estavam prestes a comer esse suicídio e ele falou assim, se você não estivesse aqui, o que daria sentido à sua vida? O que seria satisfatório para você? Aí um respondeu, encontrar minha família. E o outro, terminar minha enciclopédia de geografia, porque ele era um geógrafo. Ele falou assim, então continue vivendo porque o sentido de vocês está esperando vocês. E quando você tem um sentido, tudo em volta pode estar tudo errado, está confuso, está emaranhado, mas se você tem um propósito, tem um sentido, você tem uma intencionalidade, você não se desfaz, você não se desconstrói, você não se destrói, você não se desfaz no meio daquela confusão toda, você consegue se levantar porque você tem um alvo, você tem para onde olhar. E a ideia da intencionalidade é você ter um alvo na vida. Sim. Ou seja, o que você está dizendo é que a gente só consegue fazer isso através do autoconhecimento. Exatamente. Exatamente. Você precisa perguntar para si mesmo o que faz sentido, significativo para mim, o que me faz crescer, o que está agregando valor para a minha existência. E a gente consegue perguntar isso olhando para o guarda-roupa, olhando para o livro que você lê. Por que eu estou lendo esse livro? Todo mundo falou que está na lista dos mais vendidos da revista tal. Eu vou lá e leio também. Aquilo não faz sentido nenhum para mim, não me interessa. Então, por que você está lendo isso? Então, sem saber, isso faz sentido para mim? E é essa pergunta que a gente precisa fazer e muitas vezes não fazendo. Então, essas são as perguntas certas. Sim. Por que eu nasci? Por que eu estou fazendo? Qual o meu propósito? E trazer essas respostas faz com que a gente viva uma vida intencional. Exatamente. E me iria em relação aos relacionamentos. Eu falo que é um grande desafio saber se relacionar. Os relacionamentos que eu tenho agregam valor? Sim. Ou não. Depende. Ou não, né? Podem me agregar como podem me defraudar. O que é um... Eu me senti fraudado por alguém. Eu estou bem. Chego em uma festa. Estou com as pessoas. E aí começa aquele assunto polêmico, né? Que as pessoas querem trazer. E aquilo começa a ficar tenso. Eu não quero conversar sobre aquilo. A pessoa insiste. E eu saio dali muito mal. Essa pessoa, de repente, ela tem uma necessidade de autoafirmação e precisa dominar o ambiente. E ela me faz mal. Porque eu não quero conversar sobre aquilo. Eu quero brincar. Eu quero me distrair. E eu começo a perguntar. Eu preciso sempre encontrar com fulano que é alguém tão polêmico. Que é alguém que quer sempre trazer assuntos que, de repente, destrói os relacionamentos. Porque existem pessoas que têm esse dom, né? Nem sei se isso é um dom. Mas tem essa postura, né? Ela chega no lugar, ela estraga toda a energia. Exatamente. Ela só reclama. Aliás, eu queria sugerir a vocês que eu tomei um desafio para a minha vida de ficar sete dias sem reclamar nada. E quando você não reclama, a sua vida expande. E existem pessoas que não agregam valor porque elas só falam de coisas ruins. Tem pessoas que disputam dor. Você chega e fala assim, olha, eu estou com uma dor no ciático. E eu estou com hernia de disco. Aí eu estou com enxaqueca. E ela começa a dizer, mas a minha é pior. Tem pessoas assim, né? E você sai dali mais doente porque você absorveu todos os diagnósticos daquela pessoa. Então, existem pessoas que não vão nos agregar valor mesmo. E que a gente não precisa se relacionar. Não precisa. E assim, é uma questão assim, ah, mas eu como um princípio ético, cristão, espiritual, de amar a todos. Altruísmo. E aí é interessante colocar o seguinte, amar é um mandamento. Você vai amar todas as pessoas. Gostar é intencional. Gostar é escolha é intencional. Diferente do amor, que é uma escolha de mandamento. Não amar nem é uma escolha, é um mandamento. Jesus fala, o novo mandamento vos dou que vos ameis os outros assim como vos ameis. Jesus não morreu só por quem ele gostava. Verdade. Então, você vai amar mesmo quem você não gosta. Gostar é conviver. Se relacionar, então. Eu vou trazer para viver comigo. Então, eu não vou me relacionar com todas as pessoas que me fazem mal. Por exemplo, eu estou percebendo que aquela pessoa me deixa para baixo. Aquela pessoa tem sempre uma alfinetada. Está sempre me acusando de alguma coisa. Eu estou, na verdade, estou em uma postura de vitimização. Deus não tem filhos vítimas. Ninguém que é filho de Deus é vítima. Então, se eu permito que alguém me massacre, que alguém me torture, é que lugar que eu estou querendo assumir? Quando a gente pensa no sacrifício de Cristo, ele foi torturado, ele foi, ele sofreu na cruz, mas ele se entregou para isso porque tinha um propósito. Tinha um propósito. Então, quando eu me coloco nesse lugar, eu deixo me maltratarem, falarem de mim e me perseguirem, eu me coloco nesse lugar voluntariamente, eu estou sendo completamente equivocada. Eu preciso amar todas as pessoas, mas me relacionar de forma próxima somente àquelas que vão agregar valor para a minha vida, inclusive com princípios espirituais. Então, até a espiritualidade tem um propósito. A oração tem um propósito. Se você ora sem propósito, você não vai receber essa oração de volta. Hebreus fala que é necessário aquele que busca a Deus, crê que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se tem uma oração que tem um propósito. Deus existe, Deus não é uma ideia. Deus existe. Ideias são coisas feitas por humanos. Então, eu tenho um propósito de relacionamento com Deus, de conversa, não é uma oração aleatória. Então, até a espiritualidade ela tem um propósito, ela tem um objetivo, ela tem uma intencionalidade. Se eu venho para a igreja sem intenção, se eu vou para o culto acudar de sem intenção. Se eu namoro sem intenção. Sem intenção. Exatamente, tem um relacionamento com a pessoa, vamos ver o que dá. Eu estou perdendo tempo. E aí, o que acontece? Como eu tenho consciência de temporalidade, eu sei que o dia de ontem não volta, eu só tenho de garantir o dia de hoje ou agora, porque o amanhã não me pertence, eu preciso valorizar muito esse agora. E é tão interessante isso, porque Deus, ele é imutável. Deus está sujeito ao tempo? Não. Deus está no processo de atemporalidade. Puxa, mas a gente podia ser assim também, ele ia ser eterno. Olha, seria muito ruim. Por quê? Porque nós não teríamos oportunidade de se arrepender. Deus não precisa se arrepender, mas nós sim. Então, quando Deus nos coloca sujeito ao tempo, eu posso olhar para ontem e pensar assim, ontem não foi legal, hoje pode ser melhor. E aí, eu acordo de manhã feliz, porque a Bíblia me garante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, todo dia é um novo começo. Então, se eu tenho intencionalidade de melhorar, hoje é um dia para eu fazer isso. Verdade. Então, essa é a fórmula, vamos dizer, de lidar bem com o tempo. Exatamente. É viver o presente. Exatamente. Hoje. Isso. Até porque a Bíblia tem esses princípios, é o pão nosso de cada dia. Tome a cada dia a sua cruz e basta a cada dia o seu mal. Nós é que ficamos preocupados com aquilo que não nos pertence, que é o dia de amanhã. e ficamos tristes pelo dia de ontem, que já passou. Eu digo que a gente faz psicologia, mas a Bíblia traz as respostas para tudo. Exatamente. Exatamente. Não tem como. E, Miriam, o que acontece na vida de uma pessoa que vive a intencionalidade? Ela tem uma vida de crescimento, ela tem uma vida de... Ela tem uma capacidade de produção muito maior do que uma pessoa que não faz isso. porque ela consegue entender eu vou escrever um livro. Para alcançar quem? Ah, eu vou escrever um livro porque todo mundo diz que alguém tem que plantar uma árvore, ter uma família e escrever um livro. Não, mas qual a intenção? Quem você quer alcançar? E quando você vai fazer algo, você está pensando naquilo que é para você e para o outro. Porque a nossa vida sempre é uma dualidade, para mim e para o outro. Qual a intenção disso para mim e quem eu quero alcançar com isso? Então, quando eu sou uma pessoa que tem intencionalidade, todas as minhas ações vão convergir para algo que vai frutificar. E Jesus fala isso, né? Eu escolhi para que vá de desfruto. Então, uma pessoa que não tem intencionalidade, ela não vai ter fruto porque ela não vai produzir. O Salmo I, ele tem uma percepção muito interessante que ele fala que tudo quanto fizer prosperará. E é tão interessante que ele fala sobre a intencionalidade dos relacionamentos. a bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos índios. É um Salmo sobre intenção. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos crenciadores. Antes do seu prazer, ou seja, a sua intenção, os seus pensamentos, estão na lei do Senhor. E ele medita nela de dia e de noite. Aí ele fala, o que vai acontecer com essa pessoa? Tudo o que ela fizer vai prosperar. Então, e vai dar fruto na situação própria, no tempo próprio, na questão do tempo, no tempo que Deus vai abençoar essa pessoa, no tempo que ela vai investir, no tempo que ela vai plantar. Eclesiastes diz assim, joga o teu pão sobre as águas ou lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias acharás. Ou seja, planeja a sua vida, tenha intenção naquilo que você faz, procura saber por que você faz o que você está fazendo, com quem você se relaciona, por que você ora, por que você lê a Bíblia. Eu leio porque alguém disse que ia ser muito bom para mim. Aí você vai ler o livro de crônicas com a genealogia. Todos aqueles nomes lá. Qual a intenção do texto que você está lendo? Qual o crescimento que você está buscando naquela leitura? Então, tudo isso vai direcionar, até aí do shopping, vai direcionar. Qual a intenção de ir ao shopping? Tem gente que vai ao shopping para passear. Shopping é lugar de passear, gente. Shopping é lugar de comprar. Então, se você não tem a intenção de comprar, não vai. A equipe ficou assim, o que é isso, gente? Não vai ao shopping, porque assim, você vai comprar. E aí você tem que ficar claro para isso. Nem que eu seja um cafezinho, eu vou comprar. Então, assim, porque você tem que saber por que você... Ah, você vai lá para... E no cinema, você pode ir ao shopping, é o cinema, óbvio, né? Pode ir ao shopping, mas você está comprando. Claro, está consumindo, né? Está consumindo. Então, assim, tudo tem uma intencionalidade na nossa vida. Miriam, qual o caminho para encontrar o propósito na nossa vida? O caminho é exatamente começar a olhar a minha rotina e pensar se eu estou encontrando satisfação. Engraçado que satisfação significa que eu faço só coisas que me agradam. Às vezes as pessoas pensam isso, né? Eu estou satisfeito, insatisfeito. Satisfação tem muito a ver com... Eu comi muito, fiquei satisfeito. Comi pouco, fiquei insatisfeito. Não é bem isso. Satisfação tem a ver com a ideia de que, uau, isso me enche de sentido. Contentamento, contentamento, de alegria, de explosão. Uau, encontrei o que eu queria fazer. E isso acontece muito quando você está no limiar da adolescência, início da vida adulta, que você vai começar a direcionar a sua vida para aquilo que você acredita que é para você. E como é que você faz isso? Você começa a ter autoconhecimento. É importante que as pessoas se conheçam. As pessoas repetem padrões de comportamento porque aprenderam, mas não perguntam por que fizeram. Tinha a história de uma mulher que sempre fritava o bife numa fedeira muito pequenininha. E o marido falou assim, por que você faz isso? Porque minha mãe fazia. Aí perguntou para a mãe, porque minha mãe também fazia. Sorte que a avó era viva e alguém perguntou, por que você faz isso? Ah, porque a minha fedeira era pequena, mas elas não tinham a panela maior, mas elas podiam comprar uma panela maior. Então, pensar o seguinte, meus pais fizeram isso, meus avós fizeram isso, eu vivo nessa circunstância, o que eu faço com isso? Às vezes, as pessoas vão no consultório e falam assim, ah, por que meu pai me maltratou, minha mãe me deixou. Conta histórias ruins e que são verdadeiras sobre a sua vida. e eu pergunto para elas o seguinte, o que você faz com isso? Porque a nossa questão não é o que fizeram conosco, mas o que a gente faz com o que fizeram conosco. Então, você começa a perguntar, bem, eu recebi isso dos meus pais, recebi isso dos meus avós, recebi isso do meu trabalho, recebi do meu chefe, o que eu faço com isso aqui? O que nessa história toda tem significado para mim? Como é que eu me relaciono com a minha história? Nós temos uma ideia equivocada achando que a nossa história começa com nós mesmos. não começa, a nossa história começa muito antes de nós. Moisés fala assim, Senhor, Tu tens sido nosso recurso de geração em geração. Então, ele tem o entendimento que muito antes dele, Deus abençoa os antepassados dele. Então, nós somos resultado dos nossos antepassados. Só que a gente precisa perguntar o seguinte, o que eles fizeram que eu posso repetir, que faz sentido para mim, e o que eu faço que eu não devo repetir? E para isso, eu preciso conhecer a minha história, conhecer a minha vida. As pessoas não fazem esse tipo de indagação. Por que eu sou quem sou? Que família é essa que eu pertenço? Que história é essa que eu tenho? Isso não leva muito tempo. Você pode fazer isso em vez de olhar a rede social. Você pode fazer isso em vez de ver aquela novela que conta um monte de coisas horrorosas. Você faz isso com a sua vida. Por que eu sou quem eu sou? Por que eu ajo como eu ajo? Diz que história eu vim e para onde eu quero ir? E essa é uma grande questão, onde eu estou e para onde eu vou? Às vezes nós sabemos onde queremos chegar, mas não sabemos as ferramentas para chegar lá. E aí quando eu consigo encontrar a intencionalidade, eu encontro as ferramentas. Então isso é muito importante. Tem uma atriz que eu gosto muito, a Viola Davis, ela deu uma entrevista maravilhosa para a Oprah, e ela falando sobre a escassez que ela vivia, a pobreza que ela via, mas sabia onde ela queria chegar. E ela saiu da carreira de atriz, foi fazer carreira de magistério, mas aquilo não lhe dava sentido. Ela voltou para a carreira de atriz e se tornou essa atriz maravilhosa que todo mundo gosta. Quando você encontra o seu sentido, quando você começa a perguntar quem é você, a sua história e para onde você quer ir, e a gente precisa saber para onde a gente vai. A nossa vida é igual a maratona. Eu posso não estar vivo amanhã, mas eu tenho uma ideia do que eu quero fazer se eu viver até amanhã, ou se eu viver daqui a 20 anos, eu tenho uma ideia. E aí, o que é a vida do maratonista? Ele se vê no pódio, ele se vê lá em cima. Se alguém corre, o que é correr sem intenção? Vou correr para participar da maratona, para mostrar que eu consigo cumprir o processo. Bem, se essa foi a intenção, tudo bem. Mas pensa aquelas pessoas que começam a correr, três minutos param. Correram para quê? Então, se você tem uma vida que você não sabe para que você está correndo, e nós todos corremos, quando acordamos de manhã, a gente vai correr para pegar o Uber, para pegar onde, para pegar o carro, a gente vai correndo. Você não sabe a direção de para onde você vai, é porque você não fez essas perguntas que você precisa fazer sobre você e sua história. Emília, quem está se perguntando assim, nossa, eu não sabia, pode a qualquer momento começar a fazer isso? Sim, pode começar agora. Agora, né? Agora. Se olhar no espelho, perguntar quem sou eu, o que eu quero, é possível? Sim, é possível, até porque todas as pessoas têm essa possibilidade. Todos nós temos a capacidade de fazer uma imersão em nós mesmos, e se perguntar por que eu estou fazendo, por que eu estou levando essa vida desse jeito? Por que eu estou nesse relacionamento abusivo? Por que eu permito que as pessoas abusem de mim? E uma outra coisa interessante, que às vezes em nome, a gente está até falando isso aqui no intervalo, do altruísmo cristão, e que nem é altruísmo, a gente se permite se colocar em relacionamentos abusivos. Por que eu permito que as pessoas me maltratem? Por que eu permito que as pessoas me diminuam? Isso faz algum sentido para mim? De repente, faz sentido que eu aprendi que ser vítima é o papel que eu tenho que assumir na minha vida. Bem, ser vítima nunca vai ser um bom papel. Tem uma frase interessante que a arma do opressor é a mente do oprimido. Então, se você tem uma mente do oprimido, vai ter um opressor atrás de você, porque você se colocou nesse lugar. Agora, você tem que se perguntar por que eu permito ser oprimido? Por que eu permito ser maltratado? Essa também é uma pergunta intencional. Eu saber que lugar eu ocupo na minha família, nos meus relacionamentos e as pessoas com as quais eu convido. Miri, o papo está muito bom, mas a gente já está aqui finalizando o primeiro bloco do Família Mais. Quero te convidar e você que está em casa assistir agora o nosso momento do Orama Home. Vamos lá? Tchau. 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 Para você que ama decorar a sua casa com flores e plantas, a Dora Ama Home trouxe opções lindas. Olha que proposta inovadora para vocês. Vocês podem tanto adquirir os vasos completos com os arranjos ou também separadamente. E são vasos com plantas permanentes, que são perfeitas e com um toque real. com certeza vão transformar a sua casa em um ambiente lindo e acolhedor. Estamos de volta com Miria Ribeiro, psicóloga, falando sobre a plenitude de uma vida intencional. Miria, como que a gente faz para ter sentido em viver a nossa vida sem que ela passe em branco, já que existe só uma vida? Então, essa ideia do tempo é muito importante. antigamente as pessoas tinham aquele... Agora usa para enfeite, que é aquele relógio da areia, ampuleta. Ampuleta que vai ali. E aquilo ali é muito interessante porque a vida escapa como areia mesmo. Vai passando rápido. E como a gente não tem essa possibilidade de retroagir, de voltar atrás, essa possibilidade é impossível, você precisa milimetricamente pensar assim, o que eu estou fazendo com a minha vida agora? O que, na verdade, eu estou fazendo com isso? Porque eu vou plantar uma semente para colher depois. Eu não posso plantar laranja e colher banana. E é interessante que a semente da laranja, a semente da banana, ela tem toda a capacidade para se tornar uma árvore. E é aquilo que eu estou plantando hoje que parece bem pequenininho, aquelas indagações que eu estou fazendo, as perguntas que eu estou fazendo vai remoldando o meu cérebro. Nosso cérebro é muito inteligente. E ele trabalha a nosso favor. Se eu começar a pensar em determinada coisa e eu acordo de manhã e faço declarações para mim, eu hoje escolhi desejar ter um dia bacana, um dia feliz, nada vai me aborrecer, tudo vai funcionar para a glória e honra de Deus e eu acordo de manhã já com esse propósito e sentido, a minha vida corre bem. Eu posso ter alguma coisa que vai me tirar do controle, mas eu moldei meu cérebro para isso. Então, como é que eu posso fazer para minha vida não ser uma vida em branco? Eu preciso moldar meu cérebro. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. E Romanos, capítulo 12, diz que quando nós renovamos o nosso entendimento, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos renovar o nosso entendimento. Como? Eu não posso seguir pela boiada. Como é que minha vida não vai passar em branco? Quem vive na boiada, quem vive na manada, passa em branco. Mas o que torna você uma pessoa que tem visibilidade não para os outros, mas para você mesmo diante da própria vida? Quando você se enxerga. O que é ter visibilidade para você mesmo? Quando você se enxerga numa relação, quando você se enxerga no meio das pessoas, quando você entende qual é o seu posicionamento, não porque você concorda com o que todo mundo está falando. E você faz isso quando você começa a moldar o seu cérebro. Eu preciso moldar meu cérebro. O cérebro, ele é um mecanismo que ele tem os seus algoritmos, ele tem as suas sinapses, ele tem a sua forma de funcionar. E como é que eu moldo o meu cérebro? Por hábitos. Eu não consigo mudar tudo de uma hora para a outra. Como é que eu faço para ter uma vida que não seja em branco? Eu começo a mudar pequenos hábitos. Então, eu queria ler um livro por mês. Você não consegue? Ler uma página por dia. Ah, eu queria não comer tanta besteira. Escolhe uma coisa para você não comer hoje. E a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte. O que eu posso fazer de melhor por mim hoje? Essa é uma forma fantástica de não passar a vida em branco. Olha que legal. Acordo de manhã, me olho no espelho e digo o que eu posso fazer de melhor por mim hoje? E você escolhe uma coisa. Se você consegue cumprir aquela coisa aquele dia inteiro, você já saiu vitorioso. Você não passou a vida em branco. Você não fez coisas no automático. Você escolheu uma coisa para fazer. E essa é uma boa proposta. Acordar de manhã e perguntar no espelho o que eu posso fazer de melhor por mim hoje. que vai fazer toda a diferença na vida. E tornar isso um hábito. E tornar isso um hábito. Sensacional, Miriam. Ficaria com você aqui. Muitos programas. Quem está em casa com certeza também. Agora vamos falar sobre filhos. Que é um desafio criar filhos nesse tempo. A gente precisa ser intencional. Como é que a gente faz para guiar os nossos filhos desde pequeno para eles aprenderem a serem intencionais, Miriam? Então, nós temos que ensinar as crianças a pensarem sobre suas escolhas. Por exemplo, eu conheço pais que dão presente todo final de semana para a criança. Isso é uma falta de sabedoria enorme porque você está criando uma criança que não sabe a intenção do objeto. Se você ganha um presente no seu aniversário, qual a intenção daquele objeto? Que você fique feliz com a sua existência. Você ganha um presente no seu aniversário. Você ganha um presente no Natal, é o nascimento de Cristo, a gente está feliz. Então, nós comemoramos e compramos um presente. Algumas pessoas não compram, mas enfim. Todo o consumo da criança, toda a forma de ela se vestir, onde ela estuda, tem que ter intencionalidade descrita para ela. Então, uma criança que recebe presente toda hora, qual o significado do presente? Nenhum. Então, se eu não tenho um dia específico para receber, para ser presenteado, qual o valor de uma coisa que eu ganho toda hora? Nenhum. Então, essa é uma forma de ensinar a intencionalidade. Você vai ganhar um presente hoje porque é seu aniversário. você vai ganhar um presente hoje porque hoje é dia das crianças. Nós vamos hoje jantar fora porque você passou de ano. Agora, quando eu faço fortuitamente, se eu faço por qualquer motivo, se eu não tenho motivo de consumo, eu estou ensinando crianças ver de forma não intencional. Ela não entende por que está sendo oferecido para ela aquilo. Ela entende por que ela está naquela escola, por que ela aprende inglês, por que ela aprende geografia, por que ela aprende matemática. Não sei por que inventaram a matemática, mas se não fosse a matemática a gente não teria dinheiro. Então, explicar para as crianças que tudo o que ela faz tem uma intenção por trás. Por que os pais trabalham, por que uma mãe está tanto tempo fora de casa. Uma mãe está fora de casa que uma mãe trabalha. É interessante, de repente, ter a oportunidade de levar a criança para conhecer o espaço de trabalho que você trabalha, porque a criança vai entender o porquê da sua ausência. Então, essa é uma forma de criar os filhos de uma forma intencional. Entendendo as intenções dos seus pais, a intenção da sua família, a intenção dos gestos familiares. Por que nós comemos a mesa? Tem que ter uma intencionalidade. Por que nós não ligamos televisão na hora do jantar? Por que nós conversamos na hora do jantar? E eu sempre sugiro aos pais adolescentes para começar o jantar dizendo assim, me conta qual o seu ponto alto hoje. Porque às vezes o adolescente ele não sabe o que dizer, ele não tem um assunto. Ah, meu ponto alto hoje é que eu tirei uma nota boa. Qual foi o seu ponto baixo? Meu ponto baixo hoje é porque eu não aprendi matemática. E essa oportunidade para os pais conversarem. O pai vai falar, meu ponto alto hoje é que meu chefe falou que eu vou ser promovido. Qual o seu ponto baixo? Eu vou positir a férias no dia que eu combinei com vocês. E a gente vai trazendo uma forma de conversar em família. Um diálogo. Exatamente. Ah, o que você vai perguntar para o adolescente, como é que foi o seu dia? Normal, é isso que ele vai dizer. Normal, né? É perguntar para o marido, como é que foi o seu dia? O de sempre. Não, qual é o seu ponto alto de hoje? Qual é o seu ponto baixo de hoje? E os filhos conseguem ter conversas intencionais porque falam nos seus sentimentos. Nossa, estou encantada, Miriam. Estou já imaginando e tentando colocar em prática, né? Você que está em casa também. Assim, olha, dá para fazer isso. Que bom, né? Poder aprender de uma forma tão simples, né? Algo que a gente precisa ser dentro de casa e ser conosco também. Sim. Essa responsabilidade é nossa, né? Sim. E, na verdade, a gente, quando fala de filhos, tem um texto muito interessante em Juízes que quando a mãe de Sansão sabe que vai ficar grávida, o pai de Sansão ouve dela, né? Ah, encontrei um anjo. Fala, quero ver esse anjo também. Ele vai lá e ele pergunta para o anjo o que há de ser desse menino. O que eu tenho que fazer com ele? Todo pai e toda mãe que fica à espera de um filho tem que perguntar Deus, o que eu vou fazer com essa criança? E perguntar para si mesmo o que nós vamos fazer com ela? E, às vezes, a gente não sabe porque a gente não faz essa pergunta. O que eu vou fazer? De que forma eu vou criar? De que forma eu vou educar? Essa também é uma paternalidade, né? Uma forma de ser paternal e intencional. Uma paternalidade intencional. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo com o meu filho? Por que eu botei nessa escola que todo mundo disse que é boa, mas ela tem os valores que eu concordo? Ah, por que eu permito que meu filho vá ou não vá em tal lugar? Qual a intenção que eu tenho quando eu digo não para ele? Ah, eu disse não porque ele tem que aprender a me obedecer. Não, mas qual a intenção desse não? Porque todos os processos mentais que nós temos, nós guardamos e moldamos segundo aquilo que a gente aprende. O ser humano, ele é um aprendiz. Então, meu filho precisa aprender o que eu estou ensinando para ele, mas o que eu estou ensinando seja intencional, seja uma resposta qualquer, porque senão ele não vai entender por que eu estou fazendo aquilo. Miriam, como que uma vida intencional, ela evita de ter depressão? Eu não usaria a palavra evitar, mas diria como enfrentar. Enfrentar. Porque a depressão, ela é um quadro químico, mas como o nosso cérebro, ele muda as emoções, ele regula as emoções segundo o que eu penso, se eu começo a repensar e pensar no que eu penso, eu posso mudar meu quadro químico, cerebral, que me provoca ter depressão. Então, o que acontece? Eu começo a pensar assim, o que eu estou pensando faz sentido? Ai, a minha vida é assim, eu começo a trazer todas as coisas que não deram certo na minha vida. Tá, eu começo a pensar, a minha vida é isso mesmo? Foi só isso que aconteceu? Não teve uma outra coisa interessante que aconteceu? Por que eu estou pensando isso? Porque a ideia da intencionalidade é perguntar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo por que eu estou pensando o que eu estou pensando? E, na verdade, muitas vezes a depressão é resultado de uma vida apática. Tem um livro muito interessante, eu recomendo até você a ler, chamado Depressão, o Demônio do Meio-Dia. E uma das frases do livro, ele diz o seguinte, que a principal característica da depressão, mais do que a tristeza profunda, mais do que a dificuldade de se reação socialmente, é a apatia. É tipo, tanto faz. A pessoa vai para o trabalho, tanto faz. Está chovendo, tanto faz. Está fazendo frio, tanto faz. A pessoa que entra no modo, tanto faz. Ela pode estar com o modo deprimido porque ela vive de uma forma apática. E como é que a intencionalidade pode ajudar a uma pessoa apática? Ela começa a se perguntar sobre o que ela faz. Ela encontra uma outra proposta de vida, um outro trabalho, uma outra carreira, um outro relacionamento. Ela começa a perceber que o que ela está fazendo não está trazendo um contentamento para ela, mas ela precisa fazer perguntas para isso. e quando ela faz perguntas, ela sai do modo apático. Se ela sai do modo apático, ela enfrenta a depressão. Ok. Miriam, eu queria muito te agradecer ter aqui você no Família Mais. Muito obrigada. Tenho certeza que abençoa a vida das pessoas que estão assistindo. Você volte mais vezes à Família Mais. Será um prazer. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram vai estar disponível para vocês. Se quiserem fazer perguntas, me convidar, vai estar disponível para você, para me conhecer melhor e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Muito obrigada. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e 21h pela Bem Mais TV, a gente tem o encontro Família Mais, o programa para você e toda a sua família. A gente se vê na próxima sexta-feira. Um beijo, gente. Tchau, tchau.